Chega pra dizer eu tudo que aprendi Chega pra fazer aquele amor Que você deixou cansado Esperou aqui Deixou, baby, deixou, baby Cansado de esperar E pela madrugada Eu não sei mais onde Eu vou parar Pra te encontrar E quem sabe lá Eu quero ver você Eu quero ser você Chega pra dizer eu tudo que aprendi Chega pra fazer aquele amor Que você deixou cansado Esperou aqui Deixou, baby, deixou, baby Cansado de esperar E pela madrugada Eu não sei mais onde Eu vou parar Pra te encontrar E quem sabe lá Eu quero ver você Quero ser você Deixou, baby Deixou, baby Deixou, baby Cansado de esperar E pela madrugada Eu não sei mais onde Eu vou parar Pra te encontrar E quem sabe lá Eu quero ver você Quero ser você Você é linda Linda, menina Você é linda Linda, menina Linda, menina Você é linda Você é linda Final editha E quem sabe lá Quero ser você Quero ser você